Olá, meu nome é Renato Marafon, sou editor-chefe do Cinepop e hoje eu vim trazer um vídeo muito especial pra você. Eu tava indo pra San Francisco, na Califórnia, e o GPS me mandou entrar numa avenida errada e, por coincidência, eu fui parar em San José, onde fica a Winchester Mystery House, a casa do filme Winchester. A história da casa foi transformada em um filme de terror lançado nos cinemas recentemente, estrelado pela Ellen Mirren, Jason Clarke e dirigido pelos irmãos Spirig. A história do filme é baseada em fatos reais. A Sarah Winchester realmente viveu aqui e ela enlouqueceu depois que o marido morreu. Ele produzia armas de fogo e ela acreditava que ela veio com uma maldição pra cá, que ela precisava construir uma casa pra habitar os espíritos que foram assassinados com as armas da família. Ela construiu essa casa linda aqui do fundo, sem parar. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o resultado ficou sensacional. Essa é a conhecida casa que os espíritos construíram. Agora eu vou levar você lá dentro pra mostrar um pouco da arquitetura, qual é o clima lá dentro. Será que é assustador mesmo? Ou será que a Sarah era louca? Vamos lá dentro comigo conhecer um pouco mais da casa? Esse aqui no fundo é um dos 13 jardins da casa. A Sarah Winchester tinha o número 13 como um número cabalístico. Ela acreditava que o número poderia ajudar ela a quebrar a maldição que começou com as armas do marido. Então a gente tem cômodos com o número 13 escondido nas madeiras ou cômodos com 13 clarabóias, 13 banheiros. É uma loucura, ela acreditava mesmo nesse número. E lá em cima, se você ver, é um quartinho onde ela recebia os espíritos. Um quarto muito específico. Que é onde ela fazia as plantas pra continuarem construindo a casa. Ao longo de mais de 20 anos aí, a casa foi sendo construída e ela acreditava que os espíritos baixavam nela e ela desenhava a planta no local que o espírito tinha morrido com uma arma Winchester. E assim ela quebrava a maldição. O espírito podia viver aqui livremente. Então é uma energia muito diferente. Realmente é uma energia pesada. Tem gente que não acreditava nela, achava que ela enlouqueceu. E tem gente que vinha aqui e falava que realmente tinha experiência com assombrações, com energias pesadas, com vultos. Até agora eu não vi nenhum, mas o clima tá meio pesado. Vamos entrar lá dentro. Vamos entrar. Andar pelos vários corredores da sala invocam sensações mistas. Por mais que a arquitetura seja belíssima e tudo seja muito bem detalhado, não dá pra não sentir um arrepio aí na espinha por andar por esses corredores bem antigos, por onde a Sarah Winchester andou e aonde ela dizia que ela via vários espíritos seguindo ela. Recentemente vazou um vídeo da polícia de São José, na Califórnia, bastante perturbador. 525, South Winchester Boulevard. Copy, 140. Ma'am, are you okay? They're here. 140, we have an 1142, 525 South Winchester Boulevard. Call the SAC at the Winchester House. Received request for ambulance at 525 South Winchester Boulevard. Ma'am, who's here? We have a 1059. We got a possible burglary in progress. We got a watch-off unleaved first. Now listen, I'm gonna go get you a blanket, okay? Stay put and I'll be back with you in just a moment. All right? All the units, 4259 in progress, 227, Benley Avenue. We need a black and white downtown San Jose. Any officers in the area immediately... O mais interessante da casa é que ela tem janelas, portas e quadros que dão pra lugar nenhum. Por mais que a gente imagine que a casa foi mal arquitetada, a Sarah sabia muito bem o que ela estava fazendo. E acredita-se que essas portas e janelas que dão pro nada, tem algumas que dão aqui pra fora, dão na verdade pra outro universo, pra uma outra dimensão, aonde os espíritos podiam se conectar com outros mundos. O estilo da casa é vitoriano, você pode ver nos detalhes, tudo foi muito bem construído. E a madeira preferida dela era o pau-brasil. Sim, ela importava pra poder construir toda a casa de madeira. A gente pode ver também os vidros opacos e os balaústres, quem gosta aí de arquitetura e esse deliciar. E aqui atrás você também pode conferir uma das portas que dá para lugar nenhum. A casa foi construída ao longo de 38 anos ininterruptamente e hoje está aberta para visitação. Então se você tiver um tempinho e muita coragem, é um passeio que vale muito a pena fazer. E aí E aí Obrigado.